A segunda sessão legislativa ordinária da vigésima legislativa da presidência, senhor Lutas e deputados, que faça o registro biométrico. A presidência, tendo em vista a legislação em vigor, recomendo aos parlamentares e participantes das reuniões e eventos de qualquer natureza promovido por essa casa, que evite o uso de material e a realização de pronunciamentos que abordem temas eleitorais ou caracterizem pedidos de votos. A presidência, no termo do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior. Presidente, para discutir, presidente. Para discutir, deputado Sargento Rodrigues. Presidente, a gente não precisa ter tanta pressa, até porque, antes de pedir para discutir, presidente, gostaria que V. Exª pudesse fazer a leitura da ata, ou pedisse ou designasse algum colega deputado, que pudesse fazer a leitura da ata na íntegra, por gentileza. Ata da vigésima terceira reunião extraordinária da Comissão de Administração Público da segunda sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura em 1 de setembro de 2024. Às 14h09, compareceram a reunião do deputado Beatriz Serqueira e Naera Rocha e os deputados Roberto Andrade, Sargento Rodrigues e João Júnior, substituindo o deputado Rodrigues Lopes por indicação da liderança do Bloco BMF, e João Magalhães, substituindo o deputado Leonid Bolsas por indicação da liderança do Bloco BMF, membros da supercitada comissão. Havendo o número regimental, o presidente, deputado Roberto Andrade, declara aberta a reunião e, no sistema do parágrafo 2º do artigo 132 do Regimento Interno, a requerimento do deputado Sargento Rodrigues, procede à leitura da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos membros da comissão presente. A presidência informa que a reunião se destina a apreciar as matérias constantes da pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa a primeira fase da segunda parte, ordem o dia que compreende a discussão e votação de parecer sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. O presidente, deputado Roberto Andrade, comunica o recebimento do ofício da Cegob, número 219-2024, subscrito pelo secretário de governo Gustavo Aladar, determina a anexação da correspondência ao projeto de lei 2238-2024. A presidência avoca a relatoria e distribuiu avulso o parecer pela aprovação no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Congestão e Justiça, do projeto de lei 2238-2024. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presidência de todos. Convoca os membros da comissão para reuniões extraordinárias, realizadas em 2 de 7 de 24 às 16 horas e 3 de 7 de 24 às 9h30. Para a apreciação do projeto de lei 2238-2024, determina a abatulha da ata e encerra o trabalho. Para discutir a ata, deputado Sargento Rodrigues. Presidente, eu ouvi V. Exª fazer a leitura, V. Exª faz num processo, vou até parafrasear meu filho pequeno, Sonic, ou seja, num desenho animado que tem, rápido. V. Exª citou a questão de ordem que foi suscitada por este deputado? Eu não via V. Exª citar a questão de ordem. Não, a ata eu vou repetir, por V. Exª, porque toda reunião a gente está tendo essa discussão, a ata é sucinta e os outros detalhes que você está perguntando estão nas notas taquigráficas e eu vou repetir a mesma, os mesmos questionamentos e toda vez que a V. Exª perguntar, a ata é sucinta, é o procedimento da Assembleia, é regimental e a resposta é a mesma das reuniões anteriores. Se você quiser ler a ata, está aqui, está à sua disposição. Ok, muito obrigado. Presidente, como V. Exª percebe, não houve enfrentamento de fato da questão de ordem. não houve enfrentamento da questão de ordem que nós fizemos em relação ao que a gente levantou sobre os auspícios do artigo 65 e 69 e o artigo 37 da Constituição da República, porque não foram seguidos os princípios da administração pública. Eu não concordo com a solução que V. Exª deu, inclusive bastante salomônica, sem inclusive citar nenhum dispositivo do próprio regimento interno e nenhum dispositivo da Constituição da Constituição do Estado e da Constituição da República quando V. Exª se enfrentou à questão de ordem. Simplesmente disse que era desse jeito, que assim permanecia e que assim dizia o regimento interno. Não houve um enfrentamento da questão de ordem sob o aspecto regimental. Mas o fato é, presidente, nós já iniciamos a reunião, é bom deixar claro aqui, deputado professor Cleiton, deputada Beatriz Serqueira, quando nós concordamos com o líder de governo para que não houvesse a reunião ontem às 16 horas e chamasse para hoje, nós concordamos com o time da reunião, mas não em composição de coro, porque se a gente for agora dar coro para o governo abrir uma comissão para ferrar o servidor, aí é nós que vamos ficar sem poder explicar para o servidor por que nós demos coro para a comissão para que o governo pudesse ferrar o próprio servidor. Esse tipo de assunto a gente tem que tratar com muita clareza. Então, jamais nós faremos qualquer acordo com o governo para que o governo possa abrir uma comissão, votar um projeto onde ele vai ferrar o servidor. Eu continuo insistindo, presidente, e vossa excelência avoca a relatoria da matéria e, obviamente, com a presença também do líder de governo. Eu continuo insistindo, vossas excelências estão insistindo num erro grave, vossas excelências estão prejudicando exatamente o servidor que ganha os salários mais baixos do Estado, quando impõem cobranças por dependentes do próprio servidor. Quando aumenta o teto de 250 para 500 reais, os senhores estão prejudicando, é o servidor que ganha menos. E aí, deputado Roberto Andrade, a gente faz um apelo à vossa excelência, enfrenta o assunto, entra no detalhamento do assunto. É um pedido que eu estou fazendo, agora é pedido. Não é, eu estou usando o tempo regimental que me permite discutir a ata, mas eu estou fazendo um pedido. Vossa excelência tem condições, e tem condições de chamar o governo e falar, olha, o que pode melhorar aqui? Por que nós vamos sair de 30 e pular para 90? Por que nós vamos sair de 250 e pular para 500? Por que nós vamos sair de zero e pular para 60? Não é possível, porque uma coisa é a gente obstruir. É regimental, faz parte do processo, para impedir que o governo venha e fique lá abaixo, aquilo que ele deseja, do jeito dele, da forma dele. Depois de muito, eu diria, de muito sacrifício nosso, nós conseguimos fazer pequenas alterações lá na CCJ. Mas a vossa excelência foi líder de governo, a vossa excelência tem prestígio no governo, a vossa excelência vota tudo com o governo. Não é possível que a vossa excelência não pode sentar e falar, ô, deputado João Magalhães, vamos suspender a reunião e vamos falar assim, o que pode ser melhorado? Vamos aproveitar que agora nós temos não só o líder de governo, como o líder do bloco de governo, o deputado Cássio Soares. Porque é possível, Cássio, é possível fazer uma discussão aqui, porque nós estamos discutindo mérito. E é esta comissão que discute mérito. Não adianta querer falar, aí na CCJ, aí em outro lugar. É aqui. A discussão de mérito é aqui. Esse é o apelo. É um apelo que eu estou fazendo ao deputado João Magalhães, um apelo ao presidente da comissão em exercício, já que o deputado, que é o presidente de fato de direito, que é o deputado Leonidio Bolso, ele põe o projeto na pauta e não vem. E não vem aqui. Ontem, eu até achei que ele ia me abordar em plenário, porque da última vez que eu falei isso aqui, ele ficou bravo comigo. Eu até achei que ele ia me abordar em plenário, porque quando eu estou aqui, os assessores dele estão lá no gabinete acompanhando, e falam, olha, sargento Rodrigues citou seu nome lá. Lógico, eu tenho que citar, ué. Ele é presidente da comissão. É ele que pauta a matéria. Então, pauta a matéria, ou seja, joga o servidor no rabo foguete, joga, entrega o servidor ao bel prazer do governo e não vem. E não vem. Então, o apelo que eu faço é que a vossa excelência pudesse suspender os trabalhos, porque quem sabe, com a presença do líder Castro Soares, com a presença do líder de governo, com a presença do relator, quem sabe, assim, pudesse ouvir o que a gente está falando. Porque não é só obstruir por obstruir. É obstruir falando, olha, tem um foco aqui. E eu ouvi deputados da base de governo falar assim, olha, vocês precisam focar naquilo que vocês desejam. Vocês querem alteração? Não, precisa focar. Esse ponto, para mim, é o ponto que atinge o servidor diretamente no bolso dele. Dá uma olhadinha no artigo 6º. Dá uma olhadinha. Atinge o servidor diretamente no bolso. Porque se você sair de zero e passa a cobrar 60, pesa. Alguns não passaram por isso. Eu passei. Eu sei o que é minha mãe atravessar, quando eu morava ali na rua, independente da cabana, ela sozinha, viúva, com sete filhos, e ela atravessar uma xícara do lado da cerca, que nem cerca, era tudo de aquelas latão de tambor, aquelas de 200 litros, atravessava uma xícara e falava assim, me presta aí uma xícara de café, me peça uma xícara de açúcar, até vencer o mês, até minha mãe conseguir pegar o vale, lá no dia 20, no dia 25. Então, esses valores pesam no bolso do servidor. Pode não pesar? Para quem? Ganha bem. A ata, faz parte da ata. Mas, V. Exª ainda não está presidindo. V. Exª ainda está como líder. Então, é um apelo, deputado Cássio, aproveitar que a V. Exª me provocou. Não, fez uma provocação tranquila, provocação no bom sentido, do bom debate. É um apelo. Às vezes, alguém que fala assim, não, mas isso aqui é R$ 30,00, pulou para R$ 90,00, isso não faz diferença, R$ 60,00 no bolso de uma pessoa que chega lá para comprar um pacote de arroz, um pacote de feijão, para comprar um leite, para comprar uma banana para dar para o filho, faz muita diferença, gente. Para pagar a passagem, para pagar a passagem, faz diferença. Tem um apelo, deputado Roberto Andrade. V. Exª está em uma posição hoje, nesta comissão, V. Exª está presidindo, V. Exª pode suspender o trabalho, e eu não posso suspender o trabalho, porque eu sou mesmo efetivo, mas não posso, posso obstruir. Mas V. Exª pode suspender e falar assim, deputado João Magalhães, o que o sargento Rodrigues está falando tem algum sentido? Nós podemos ajudar o servidor? O que pode ser feito? Então, presidente, é um apelo que eu faço à V. Exª. Muito obrigado. Deputado Sargento Rodrigues, deputado Nayara, deputado Castro, deputado João Magalhães, deputado Beatriz Serqueira, deputado professor Cleiton. Eu gostaria agora, antes de a gente continuar a nossa reunião, o que eu disse ontem, deputado Sargento Rodrigues, e isso, deputado Grego, deputado Tito Torres, o que eu disse ontem, eu queria deixar muito bem claro, porque isso para mim é muito difícil, é cortar a palavra de colegas. E nós estamos aqui no processo de obstrução, isso está muito claro. E o sargento Rodrigues ontem, ele usou o termo, inclusive usando a polícia, como é que fala, estritamente... Ontem não. Não, como é que é que eu disse? Na estrita legalidade. E ontem não, presidente. Não, na reunião, na estrita legalidade, da reunião, que é uma questão de obstrução, não é, professor Cleiton? Então, usar o regimento na estrita legalidade, porque não é uma reunião, não, é uma reunião de obstrução. Então, eu volto a fazer o apelo aqui aos colegas, que eu vou me sentir muito mal em ter que cortar a palavra dos colegas quando ultrapassar o tempo regimental aqui. Então, nós temos um reloginho, nós temos uma campainha, então, nós temos aqui, eu pedi a nossa consultoria aqui para me dar a tabela aqui de tempo de cada fala, e eu vou ter que fazer algo que me incomoda muito, que é cortar a palavra dos colegas quando ultrapassar o tempo. Porque é estritamente, como é que é, estritamente, o que é, Cleiton? Na estrita legalidade. Na estrita legalidade, porque agora a reunião, como é uma reunião que está claramente aqui, é uma reunião de obstrução, a própria oposição já deixou claro isso, então, nós vamos fazer também na estrita legalidade a questão do tempo. A deputada Beatriz já entendeu isso, ontem eu conversei isso com ela, então, já que nós estamos na reunião, o sargento Rodrigo, como foi a primeira fala dele, eu não quis interromper a sua fala, deputado sargento Rodrigo, porque eu falei, não, deixa eu deixar claro isso aqui, que eu vou ter que fazer algo que me incomoda demais é interromper a fala dos colegas aqui em qualquer reunião que eu estou presidindo. Então, é um apelo que eu faço para vocês não me pouparem de fazer algo que me incomoda muito, que é cortar a fala dos colegas. para discutir a ata, sim, discussão da ata. Para discutir a ata, deputada Beatriz, são cinco minutos, presidente? Então, cinco minutos. Cinco minutos. Cinco minutos. Para deixar claro aqui, deputada, você perguntou? Discutir a ata, cinco minutos, encaminhamento de votação, dez minutos, declaração de voto, cinco minutos. Obrigada. Então, para discutir a ata, presidente, nos meus cinco minutos, eu quero cumprimentar os servidores que estão acompanhando esta comissão. Nós temos agora, às 9h30 da manhã, convocada a reunião da Comissão de Administração Pública. E, no período da tarde, a partir das 15 horas, nós temos a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Então, quero cumprimentar todo mundo que está aqui, participando desse exaustivo processo de defesa dos direitos dos servidores ao fazer a defesa do IPSENG. Mas eu quero lembrar também que o projeto não sairá da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária hoje. Nós mantemos o nosso direito de obstrução e acho que o nosso respeito aos servidores e essa importante pauta que é o IPSENG. Quem conhece a vida do servidor público do Estado sabe o quanto o IPSENG é importante. Então, por isso que, no último mês, eu deixei tudo parado no gabinete e estamos focando na luta em defesa do IPSENG, porque eu sei a importância, sei a realidade, acompanho essa pauta há muito tempo e eu sei que, quando termina uma votação aqui na Assembleia, a gente já passa para a próxima votação, mas as pessoas ficam com as consequências. E eu também sei que, se esse projeto passar, depois a gente não consegue recuperar. A gente não recupera aquilo que se avança na destruição dos direitos. basta lembrar a reforma da Previdência, que, desde as primeiras reformas, em que, pese, a gente batalha muito, faz muita luta, mas até agora a gente não conseguiu uma revisão da reforma da Previdência. Então, eu sei que o que se destrói, a construção, depois é muito mais difícil. Nós vivemos no governo do PSDB, que foi o choque de gestão, a destruição da forma de remuneração dos servidores da educação. Quem é da educação se lembra com a votação do subsídio em 2011. E, antes disso, lá em 2003, com o Aécio, a reforma administrativa. Nós não nos recuperamos desse processo. Nós iniciamos uma recuperação em 2015, quando nós saímos do subsídio e voltamos para o vencimento básico, com uma política de piso salarial que, agora, o governo Zema está destruindo novamente. Então, a gente precisa muito lutar pelo que a gente tem. Então, por isso, eu quero aproveitar esse momento, presidente, dos meus cinco minutos, para, inclusive, justificar como eu não tenho sido presente nas regiões do Estado. Às vezes, eu escuto exatamente isso, como se eu não tivesse compromisso com as regiões que convoto, as regiões que me elegeram. Eu tenho compromisso, mas eu sei da importância de ficar aqui e de focar nessa situação que nós estamos enfrentando. E eu quero também dizer a vocês que todo o nosso bloco de democracia e luta está empenhado nesse processo. Às vezes, a gente não vê um ou outro colega deputado. Vou dar um exemplo. Enquanto nós estamos aqui, tem três deputados, um deputado e duas deputadas, do bloco de democracia e luta, fazendo a comissão de educação, ciência e tecnologia, ao qual eu sou presidenta. E, por dever, eu deveria estar lá, não deveria estar aqui. Mas tem três colegas fazendo esse importante papel. Então, nós, do bloco de democracia e luta, vamos nos dividindo nas tarefas. Na semana passada, nós recebemos o presidente Lula aqui em contagem e depois em Belo Horizonte. E nós, de novo, nos dividimos. De modo que nós tínhamos atividades aqui na Assembleia e nós fomos nos dividindo aí entre as várias tarefas. Então, do nosso bloco de democracia e luta, vocês podem ter a certeza desse compromisso na defesa dos interesses dos servidores, da nossa pauta, na defesa dos interesses do IPSENG, porque nós temos esse compromisso na origem da organização do nosso bloco. É por isso que nós somos oposição ao governo Zeno. A oposição, nós estamos nos opondo a um modelo de projeto, que é esse. Esse é o modelo de projeto. Acabar com o IPSENG. E, durante os debates da manhã desta quarta-feira, eu vou demonstrar algumas informações que nós tivemos a oportunidade de verificar ontem, porque eu acho que alguns dos interesses que estão movendo a rapidez na aprovação desse projeto, nós já conseguimos identificar. E, durante as discussões que nós teremos, porque os requerimentos que nós aprovamos têm essa função de nos possibilitar a palavra. Aqui nós já sabemos o resultado, mas nós teremos condições, pelos requerimentos, de argumentar, de trazer o contraditório, de fazer a defesa dos nossos interesses, que são os interesses dos servidores. Meu tempo acabou, a buzina tocou, então eu continuo no próximo requerimento. Muito obrigado, deputada Beatriz. Para discutir a ata, presidente. Pois não, deputado. Presidente, bom dia. Bom dia aos demais deputados, deputada Beatriz Sequeira, bom dia também aos servidores e servidoras, de forma muito especial. Mais uma vez, agradecendo a presença de vocês aqui. Tenho que agradecer, porque muitos estão deixando até a própria casa para virem do interior, ficarem aqui a semana inteira. Cumprimentar aqui também aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, aqueles que nos acompanham pelos canais de comunicação da Assembleia, a todos os nossos servidores, servidoras, consultores e consultoras. Presidente, eu quase fui tentado aqui a pedir que o senhor fizesse a leitura das notas taquigráficas, já que a ata, ela não me esclareceu em nada o que aconteceu ontem, e como eu não estava aqui ontem, na segunda também, eu não consegui entender essa questão de ordem do deputado Sargento Rodrigues. Mas eu queria, primeiro, presidente, antes de a gente entrar na questão do Ipseng, falar da minha admiração que eu tenho pelos deputados da base do governo aqui. Admiração porque tem que ter culhão para defender um governador como Romeu Zema. Olha, porque ele boicota essa casa o tempo todo. Ele depõe contra tudo que essa casa faz. A matéria de ontem, deputado Grego, é esta recebora. O pronunciamento, deputada Beatriz Serqueira, do governador, ao sair da reunião com o ministro Haddad e com os outros governadores, é de vergonhar a história política desse Estado. Nós estamos aqui, eu, pelo menos, estou aqui, acompanhando esse governo desde que ele entrou, e em nenhum momento ele se mexeu, deputado Castro Soares, em nenhum momento ele se movimentou para resolver o maior problema do Estado, que é a questão da dívida. Quem fez alguma coisa foi essa Assembleia. Quem propôs federalização, quem propôs refis, foi essa Assembleia, juntamente com o nosso presidente, juntamente com o senador Rodrigo Pacheco, que, inclusive, fez um esforço sobre-humano para se reunir várias vezes com o presidente Lula, com a Secretaria do Tesouro Nacional. Deputada Beatriz Serqueira, vossa excelência, testemunha de que os técnicos da Secretaria do Tesouro Nacional não queriam aceitar os termos que foram apresentados. E aí o governador, que eu não sei se o problema dele é de mau caratismo ou é de desassociação ou disrupção cognitiva, que aí, por conta da estrita legalidade, não dá para explicar o que é. Eu não sei se é um problema de não conseguir interpretar um texto ou se é um problema mesmo de alguém que está desesperado, porque parece que bateu o desespero. Na minha infância, tinha um programa no SBT que era o Show do Malandro. O Show do Malandro tinha um quadro que fazia uma analogia àquela porta da esperança. E no Show do Malandro, entre um iê iê, glu-glu, tinha a porta dos desesperados. parece que o governador está na porta dos desesperados. Sabe por quê? O que bateu o desespero? Que ele não vai conseguir entregar as empresas públicas de Minas para os seus financiadores de campanha. Elas serão federalizadas, sim. Elas serão entregues como dação para o abatimento da dívida. Elas permanecerão sob a égide da União que não vai permitir que um patrimônio como a Semig, a Codemig, a Copasa e a Lures sejam entregues, como ele deve ter prometido. Ele deve ter levado alguém lá no 18º da Semig e disse para os empresários daqui a pouco tudo isso aqui vai ser seu. Essa piscina que você está se banhando com a água da Copasa, daqui a pouco essa água vai ser sua. Não vai, governador? Não vai. Aceite a sua derrota. O senhor já foi derrotado. Eu vou respeitar a estrita legalidade. Tem muito mais coisa para falar aqui, presidente. Muito obrigado, deputado Cleiton. O senhor Cleiton. Obrigado, presidente. Considero aprovada a ata e solicito a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta e receber, discutir e votar para posições da comissão. O presidente acusa o recebimento do projeto de lei 2.194-2024, da qual designou a relatora a deputada Nayara Rocha. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que acompanha discussão e votação e parecer sobre proposições sobre apreciação do plenário. Sobre a mesa, requerimento da deputada Deatriz Serqueira, que solicita, nos termos regimentais, que seja submetida a votação nominal o requerimento que seja retirado de pauta o projeto de lei 2.258-2024 do governador do Estado. Para discutir, deputada... Para encaminhar, não é, deputada? É, para encaminhar, presidente. Nós estamos... Por 10 minutos... Não, para encaminhar... Quantos minutos? 10 minutos, deputada Beatriz Serqueira. Bem, já pode contar meu tempinho ali. Presidente e todos que... Os colegas, deputados, e todos que acompanham esta reunião da Comissão de Administração Pública, eu tive oportunidade de conhecer ontem o Centro de Arte Popular. Alguém conhece? Ele fica em Belo Horizonte. Centro de Arte Popular, que tem um trabalho de arte popular junto às escolas públicas aqui da capital e da região metropolitana, que abriga exposições importantes aqui na capital. Ou seja, é um lugar que é importante para a cultura do nosso Estado. Estou aqui ao lado com o presidente da Comissão de Cultura da Assembleia Legislativa. O centro tem a museografia, que contou com pesquisa museológica elaborada pelo antropólogo Ricardo Gomes Lima. Tem como base dois pilares, a temporalidade e a espacialidade. O centro tem um núcleo educativo que recebe público espontâneo, grupos escolares agendados, instituições públicas e particulares, além de outros projetos de arte e educação. São propostas visitas mediadas e oficinas temáticas, a fim de compartilhar os saberes sobre os modos de produção e suas autorias. Aqui nós temos uma foto, se a TV Assembleia conseguir pegar, aqui nós temos uma foto da fachada do Centro de Arte Popular, que é localizado em Belo Horizonte e faz parte de todo um circuito de cultura da capital mineira. Por que eu estou falando sobre isso? É porque este projeto de lei pretende autorizar o governo do Estado a vender onde está o Centro de Arte Popular. Quando os colegas votarem favoravelmente ao parecer do deputado, estará autorizando o fim do Centro de Arte Popular, porque o prédio é um dos seis imóveis que o governo quer vender. A avaliação média de mercado, conforme planilha apresentada pelo governo do Estado, é que esse prédio vale cerca de R$ 16,6 milhões. Ele está localizado ali na Rua Gonçalves Dias, R$ 1.608, em uma área nobre da capital, em uma área cujos imóveis são disputadíssimos. Eu me perguntaria o que R$ 16 milhões terão como impacto na sustentabilidade do Instituto de Previdência. Nós sabemos que o impacto para o Instituto é muito pequeno. Para um governo do Estado que abre mão de R$ 18 bilhões de receita, nós estamos falando de pouco recurso. E aí eu comecei a entender um pouco da pressa do governo com esse projeto. Não tem a ver com melhorar a saúde ou a prestação de serviço à saúde. Possivelmente, tem a ver com todos os interessados neste imóvel. Porque, quando estive lá, visitei o Centro de Arte Popular nesta terça-feira, estou fazendo essa discussão em uma quarta, conversei com as pessoas lá e soube que aquele imóvel tem sido muito cobiçado, que há vários interessados naquele imóvel. Então, este projeto, se aprovado no plenário, vai cumprir um interesse privado para que o governo possa dispor de um imóvel que tem um valor cultural importante para Minas Gerais e para Belo Horizonte, vai tirar um espaço importante de cultura da nossa capital, mas vai atender o interesse de alguém que quer comprar este imóvel por um valor. O mercado, a planilha apresentada é de 16 milhões, mas o governo, depois, autorizado a fazer a venda desse imóvel, do jeito que o governo não é fiscalizado e não é cobrado pelos órgãos que deveria fiscalizá-lo e deveria cobrá-lo, vai saber se os valores, inclusive, serão ainda mais atrativos. Então, a gente começa a entender a rapidez ou a pressa. O governo se esforçou tanto que sobrou quórum aqui hoje. Sobrou quórum. Nós temos o número superior ao necessário de deputados. A base do governo precisa de quatro deputados aqui. Em determinado momento, que tinham seis deputados aqui. Você começa a ver um esforço do governo em pressionar os seus deputados para garantir que o projeto tenha a sua tramitação finalizada. Porque, eu repito, se a discussão fosse sobre melhorar o IPSENG, para que a pressa? Porque a necessidade de finalizar essa tramitação antes do recesso, se o objetivo é melhorar o IPSENG. Porque eu até acredito que, se consultados, os servidores aceitariam algumas mudanças de valores. Eu acredito que, se consultados, algumas mudanças de valores seriam aceitas pelos servidores. Consultados diretamente, se fosse feita uma pesquisa direta com os servidores. Porque os servidores querem o IPSENG valorizado. Se o governo apresentasse essa mudança, vai possibilitar essa mudança, não, desculpe, esse acréscimo, esse aumento de cobrança, vai possibilitar essa melhoria. Eu acredito que os servidores topariam, porque viriam que o seu dinheiro seria utilizado para melhorar um patrimônio deles. E, portanto, teria retorno de um investimento pessoal, individual, que seria feito pelos servidores. Mas, se nós pegarmos o projeto e toda a sua tramitação, não tem no projeto o que será feito com o dinheiro a mais que o governo arrecadará. Não tem no projeto nada que diga, olha, esse aumento de contribuição, esse aumento, essa taxação a mais das pessoas idosas, essa mudança de teto, que passa a ser por pessoa, incluindo cada dependente, tudo isso possibilitará essa melhoria. Em tanto tempo, nós teremos a cobertura do déficit que hoje tem de servidores do IPSENG, que é de mais de 2.700 servidores. Em tanto tempo, nós teremos a rede credenciada em tais, tais, tais regiões, mas melhorando o atendimento descentralizado do IPSENG. Em tanto tempo, nós teremos a melhoria do Centro de Especialidades Médicas, fazendo com que demandas que hoje vão para o hospital possam ser tratadas de formas mais preventivas no Centro de Especialidades Médicas. teriam um plano, gente, teriam um plano para a gente entender que essas mudanças trariam esses benefícios. Esse plano não existe, porque não será feito. Nós estamos diante de interesses privados, e os interesses privados passam pela venda do patrimônio que hoje é do IPSENG, desfazendo políticas importantes como essa, porque hoje o imóvel da Rua Gonçalves Dias, 1608, está com a Secretaria de Cultura, que eu vou, na Comissão de Cultura, presidente da comissão, que é o deputado professor Clayton, solicitar que o secretário de Cultura nos informe se está no planejamento da secretaria acabar com o Centro de Arte Popular. E por que a Secretaria de Cultura está concordando com o fim desse importante equipamento de cultura da nossa cidade? Porque esse é o imóvel de maior valor entre os seis que o governo quer autorização da Assembleia Legislativa para vender. Então, quando a gente começa a se dedicar, quando a gente começa a entender mais o que está acontecendo, a gente vai vendo que os interesses são outros, os interesses estão privados, para que o Estado possa vender os imóveis que hoje pertencem ao Instituto. O preço não importa, gente. A questão é atender interesses privados. Então, tem alguém que quer o imóvel da Rua Gonçalves Dias, 1608. Então, por isso, é importante rapidamente votar esse projeto 2.238. É encaminhar o requerimento. Eu nem sei qual que é o requerimento. Para encaminhar, presidente. Para encaminhar, deputado, professor Cleit. Presidente, antes de entrar especificamente no requerimento de votação nominal, eu só queria retomar, porque cinco minutos é muito pouco para falar, do que a gente discutia na questão da ata. Veja só, presidente, a manchete da matéria do tempo. Zema diz que proposta de Pacheco para renegociar a dívida de Minas é insuficiente. Aí, abre aspas para o governador. Veja só, deputada Beatriz Sequeira. Pode comer enquanto isso. Olha o que disse o governador em uma entrevista após a reunião. É estarrecedor o negócio desse aqui. Primeiro, o governador pediu um indexador formado pelo IPCA mais juros a 1%. Deputado João Magalhães, vossa excelência, é um dos maiores especialistas legislativos em orçamento público do Brasil. Presidiu a comissão na Câmara dos Deputados, presidiu a FFO aqui. Deputado Carlos Soares é economista. Vossas Excelências podiam sentar com o governador e desenhar para ele para mostrar que a proposta do governo vai chegar no IPCA mais 1%. Ajudem esse cidadão a entender a proposta do senador Rodrigo Pacheco que vem do Senado, que ele não quer aceitar. Só que aí piora. Piora. Quando ele diz o seguinte, quando ele fala que nós precisamos repensar as coisas no Brasil, porque essa medida ela resolve um problema momentâneo e não um problema do Estado... Uai, deputada Beatriz Serqueira, não era isso que ele queria com o regime de recuperação fiscal? De repente ele mudou de ideia? O regime de recuperação fiscal não fazia exatamente isso? Mas deixemos essa questão para lá e discutamos aqui a questão do IPCEN. Deputado Roberto Andrade, deputado Carlos Soares, eu quero chamar a atenção dos senhores para a ilegalidade que está sendo cometida aqui. Deputado Roberto, por favor, gostaria da atenção de vossa excelência. Um minuto apenas. Perdão, perdão, deputado. Não tem problema, a gente fica conversando aqui mesmo e tal, mas nesse caso aqui especificamente, é porque o que eu vou levantar aqui é sério. Por que, deputada Beatriz Serqueira, nós precisamos, eu gostaria que vossa excelência daqui a pouco suspendesse a reunião para a gente discutir uma questão legal. Quando o deputado Zé Laviola, na Comissão de Constituição e Justiça, fez algumas alterações no projeto e ele divide os recursos dos imóveis que serão vendidos pelo IPCENG e parte deles serão destinados à saúde e parte serão destinados à questão da previdência, nós teríamos que transformar esse projeto de lei em um projeto de lei complementar. Portanto, se nós votarmos, eu estou chamando a atenção para isso, se nós votarmos do jeito que está, estaremos, essa Assembleia, essa comissão estará cometendo uma ilegalidade. Essa interpretação não é só do professor Cleito. Eu fiz uma consulta no final de semana com alguns especialistas em direito previdenciário. Então, é melhor que suspendamos essa reunião, que discutamos isso, até porque o que eu quero aqui, deputada Beatriz Serqueira, é discutir mesmo. Eu falo o seguinte, deputada Beatriz Serqueira, às vezes é frustrante você vir aqui e ficar no processo de obstrução, que não é um processo de obstrução por obstrução, porque quando a gente vem com a intenção, com o intuito de promover a discussão, o debate, é para que a gente também ouça o outro lado. Eu vim na CCJ. Eu fiquei aguardando que algum deputado da base do governo me convencesse de que esse projeto ele traria benefícios para o IPCEN. Não foi o que aconteceu. Eu fiquei aguardando, e vou aguardar hoje aqui, para que alguém venha dizer, deputado Fessor Cleito, deixa eu te convencer aqui que o projeto é bom, que ele melhora. Estou aqui com as alterações que foram feitas pelo deputado Zé Laviola, que ouviu algumas manifestações e tal, mas essas alterações não mudam em nada, muito pelo contrário, não alteram aquilo que é a intenção de médio e longo prazo do governo, que é a destruição do Instituto de Previdência de Minas Gerais. Ao mesmo tempo, eu quero chamar a atenção dos senhores e das senhoras para o que dizia a deputada Beatriz Serqueira. Porque ela falava de um imóvel. Mas veja a lista dos imóveis que pertencem ao Ipsengue, e, como disse muito bem a deputada, tem muita gente de olho. O hospital mais importante para beneficiários do Ipsengue, que é localizado aqui na capital, inclusive que já foi considerado uma referência para a América Latina. O edifício na Praça da Liberdade, um dos metros quadrados mais caros do Estado, onde funcionava a administração do Instituto. O famoso hotel em Araxá, que muitos já puderam se beneficiar dele, cuja finalidade era dar ao servidor público de Minas Gerais, que estava com estafa, com algum tipo de doença emocional, um período para ele descansar, e hoje ele está nas mãos da iniciativa privada, em regime de comodato. Um quarteirão na Praça Sete, um prédio na Gameleira, onde funcionava o ambulatório, dois imóveis na Gonçalves Dias, um andar no edifício central na Avenida dos Andradas, 12 mil metros quadrados na região da Pampulha, na beira do lago, uma fazenda de 500 mil metros quadrados em Betim. Eu acho que o Ipsengue não tem que ter fazenda em Betim também, deputada. Mas se nós estivéssemos votando aqui que esses imóveis fossem comercializados para que o Ipsengue recebesse todo esse recurso, o que estaria garantido, se estivéssemos aqui diante de um projeto de lei complementar, era outra coisa. Mas o projeto de lei, conforme a alteração que foi feita na Comissão de Constituição e Justiça, além dele não gozar da estrita legalidade, como disse o deputado Roberto Andrade, ele ainda nos coloca numa situação de vulnerabilidade diante daquilo que pode ser feito com os imóveis que eu citei e com o imóvel específico que foi citado pela deputada Beatriz Serqueira, cujo valor de 16 milhões não condiz com o valor histórico, patrimonial e, ao mesmo tempo, da localização dentro daquilo que a gente tem visto do mercado imobiliário de Belo Horizonte. A pergunta que eu faço, deputada, e aos deputados, quem fez essa avaliação? Quem fez essa avaliação? Foi contratada aí alguma empresa especializada em avaliação para que chegássemos à planilha que aqui foi apresentada? Mas, deputado Roberto Andrade, eu chamo a atenção do senhor como presidente dessa comissão. Nós precisamos rediscutir o que está sendo aqui apresentado, porque nós estamos diante de uma ilegalidade, de uma aberração jurídica. E que essa Assembleia, pela consultoria que tem, essa Assembleia, pelos juristas que possuem, não pode permitir que isso caminhe dessa forma, porque, além de envergonhar essa casa, ainda deixará o próprio governo que quer passar o trator aqui numa situação que vai levar à judicialização desse processo. Porque, se eu fosse agora presidente de sindicato, eu já estava preparando meus advogados para judicializar isso aqui. Então, chama a atenção dos senhores. precisamos rediscutir para alterar para um projeto de lei complementar. Essa é a minha primeira intervenção aqui nesta manhã. Presidente. Pela ordem, senhor presidente. Você tem que caminhar no que tem mesmo? Pela ordem, senhor presidente. Pois não, deputado. É só para esclarecer ao deputado Cleiton que ele não estava aqui presente. Professor Cleiton, por favor. Professor Cleiton. Deputado professor Cleiton, nosso querido amigo, professor na cidade de Varginha, onde já tive filial há muitos anos atrás, quando era comerciante de café. Mas, deputado, a vossa excelência não estava presente e ontem foi juntado ao processo por solicitação dos deputados aqui presentes, deputada Beatriz Serqueira, deputado Sargento Rodrigues, todo o parecer técnico de avaliação dos imóveis está disponível no projeto. Se a vossa excelência tiver alguma dúvida, é só solicitar que a gente envia para o senhor pelo zap ou pelo e-mail. Deputado professor Cleiton, deputado professor Cleiton, deputado professor Cleiton, eu gostaria que você prestasse atenção. Deputado professor Cleiton, eu gostaria que você prestasse atenção, apesar de a gente bater papas, às vezes é normal, mas como o assunto é importante, eu gostaria que você prestasse atenção. A sua fala agora, no mesmo momento eu pedi à consultoria, dessa observação que você fez da questão da lei, da PLC, eu pedi que ele fizesse uma pequena observação, então vou passar as suas mãos aqui, porque a nossa consultoria, inclusive que você elogiou, não deveria ser diferente, nossa, realmente a Assembleia tem um excelente corpo técnico, e ele fez uma pequena explicação aqui, me deixou muito confortável com relação à sua observação, então nós vamos continuar a nossa reunião. em votação o requerimento da deputada Beatriz Terqueira que seja retirada de pauta do projeto de lei 22.238. Os deputados... Você viu que eu... É a votação nominal. Um especialista em orçamento público do país. Em votação o requerimento que seja submetido à votação nominal o projeto 22.238. Os deputados... Tudo bem, mas não concordo. O direito é uma coisa subjetiva. Votação nominal seja retirada de pauta do projeto 22.238. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Declaração de voto, presidente. Está rejeitado o requerimento. Declaração de voto da deputada Beatriz Terqueira. Os cinco minutos. Presidente, na minha declaração de voto, eu quero destacar uma questão que o deputado professor Clayton trouxe, porque, de fato, a gente vai trazendo conteúdo técnico. Conteúdo... Aqui não é uma obstrução protelatória. Eu não cheguei aqui, abri um livro e comecei a ler aleatoriamente. A gente está estudando o conteúdo, a gente está estudando a matéria, a gente está buscando informações e a gente apresenta dados, discussões técnicas. E qual é a nossa dificuldade? Não há retornos nem respostas dos questionamentos técnicos que nós apresentamos. De fato, na segunda-feira, durante as discussões e a nossa obstrução nessa comissão, o governo encaminhou, pela primeira vez, desde que o projeto foi protocolado nessa casa, algumas informações. Então, de fato, tem aqui, nós vamos explorar, porque nós temos muito tempo, uma série de informações feitas em relação aos imóveis. E aí o que nos surpreendeu é que nessas informações... Estou atrapalhando, gente? Acho que estou, não é? O que nos surpreendeu é a forma desrespeitosa com que o governo trata esse assunto. Porque aqui, deputado professor Cleito, na segunda-feira, nós recebemos um ofício do Ipseng, ofício do gabinete, da presidência do Ipseng, 298. Eu fiquei, por cinco segundos, quase satisfeita. Falei, olha, temos informações. E aí eu fui ler o ofício. O ofício não é dirigido à Assembleia, não é dirigido à presidência ou às comissões. Mandaram cópia de um ofício, que é do presidente do Ipseng, à subsecretária de processo legislativo da Secretaria de Estado e Governo. Ou seja, eles mandaram para cá uma cópia de uma comunicação interna entre isso, entre Ipseng e SEGOV, Secretaria de Governo, em que nessa correspondência citam quatro planilhas que não tinham sido enviadas. Eu aproveito, presidente, para solicitar a informação se elas foram enviadas. Então, o documento que está anexado consta que estão enviadas quatro planilhas que não foram enviadas até a segunda-feira. Vamos saber se foi. O presidente vai ter condição de nos informar. Depois, no parágrafo, segundo parágrafo, o documento cita um ofício anterior, que é o 189, onde foram apresentados os valores relativos ao estudo de projeção de contribuição. Tem dois meses que estou pedindo isso aqui. Aí eu fui verificar na tramitação do projeto. Tem, não. Eles citam informações que não existem para nós. Depois, eles falam sobre... Aí, no final, os laudos dos imóveis, mencionados em anexo do PL 2238. E aí, esses laudos são os únicos que nós temos acesso. Então, as planilhas citadas não estão na tramitação do projeto. O estudo citado no ofício 189, o estudo não está anexado ao processo de tramitação legislativa. E eu pergunto, por que nós não temos acesso a essas informações? Como que a Assembleia vai se rebaixar a uma subserviência de votar em plenário um projeto de lei sem informações? Porque é isso que está acontecendo. Sem informações. Por que está taxando as pessoas maiores de 59 anos, com um percentual além do que ela já vai pagar? Que impacto isso vai ter na melhoria do IPSENG? O que se pretende ter de acréscimo de receita com essa taxação? Não sei. Ninguém explicou, ninguém informou. Não está no projeto, na tramitação. Por que nós estamos saindo do teto por titular e, dentro disso, os seus dependentes, de 270 reais, para um teto de 500 reais por pessoa? Teto de 500 reais para o titular, teto de 500 reais para o dependente, outro teto, ou sejam, tetos que são cumulativos. Por quê? Que estudo foi feito demonstrando que essa é a medida mais viável? Não sei. Por que está desestruturando e mudando a forma dos conselhos? Mas essa pergunta eu continuo depois, no meu próximo direito de fala. Muito obrigado. Caminhar, presidente. Deputado... A declaração de voto. Quanto tempo que é a declaração de voto? Deputado, professor Cleito, declaração de voto. Presidente, por favor, e... Eu vou passar a palavra para o deputado professor Cleito para a declaração de voto, mas eu fui, cometi um equívoco aqui, fui informado que a declaração de voto pode ser feita apenas no final do processo. Pela ordem, presidente, é discricionário de vossa excelência. Sim, é discricionário. O senhor pode decidir nos dar a declaração de voto só ao final de tudo ou o senhor pode nos dar a declaração de voto após cada votação. Perfeitamente. É isso que eu ia concluir, deputado. Obrigado, professora Beiratis. Mas, como a deputada Beatriz usou da declaração de voto, eu também não vou poder deixar, o professor Cleito também vai fazer a declaração de voto para não ser justo porque é a declaração de voto. Mas só para informar que nas próximas nós vamos deixar a declaração de voto para o final. para a declaração de voto, deputado professor Cleito. Presidente, eu faço a minha declaração de voto dizendo o seguinte, presidente, eu sou historiador de formação tem um livro que é um livro lá da década de 70 do Zé Júlio de Chavenato sobre a guerra do Paraguai que ele diz que toda a guerra do Paraguai foi por culpa do imperialismo britânico. Na década de 90 maldita guerra de um historiador da UNB contesta dizendo que a culpa foi exclusivamente das questões regionais. O que eu quero dizer com isso? Você tem diversas interpretações historiográficas acerca de um tema porque a interpretação historiográfica ela é subjetiva. Assim como o direito também é subjetivo. Então, eu recebi aqui de vossa excelência essa pequena explicação da nossa consultoria mas eu quero deixar claro que mesmo não sendo advogado não sendo jurista mas eu tenho uma facilidade de interpretação de algumas coisas até em alguns temas me considero um autodidata, presidente. e eu quero pedir a devida vênia a quem escreveu isso aqui. Eu não concordo. Não concordo. E não sou só eu. Repito, estamos diante de uma discussão interpretativa acerca desse projeto que pode levar a uma série de judicializações do mesmo aqui. Então, só para mais uma vez demonstrar aqui que era importante que nós promovessemos para os deputados da Beatriz Serqueira esse debate aqui jurídico e interpretativo acerca do que será votado. Até para ouvirmos as outras partes. Temos aqui assessores, consultores dos gabinetes dos deputados até deputados da base aqui, viu, deputado? O deputado da base me mandou uma mensagem aqui, não vou falar qual deputado foi, mas até um assessor do processo legislativo de um deputado da base do governo disse, professor Cleito, vossa excelência está correta. Alertei o meu deputado sobre isso. Mas? Mas? Mas, eu não sou presidente da comissão, eu não estou presidindo a comissão como diria aquela canção, já que o presidente quer deixar acontecer naturalmente, então, deixa acontecer naturalmente, e aí depois a gente vai discutir na questão da letra. sede lex, dura lex, a lei é dura, mas é a lei, então, não é o presidente, o presidente da comissão de educação. Eu quero chamar atenção para isso, chamar atenção de que as alterações foram feitas na comissão de constituição de justiça, e eu tinha discutido isso com o presidente da comissão, até para que a gente garanta aquilo que alguns deputados do governo falaram, ó, professor, você não é interpelado o tempo todo lá pelo servidor que quer melhorar o atendimento do IP100, então, a gente precisa da robustez, a gente precisa encorpar o caixa, a gente precisa melhorar o atendimento da saúde, a gente precisa fazer isso, a gente precisa fazer aquilo. Do jeito que está aqui, doutor Renato, bom dia, bem-vindo, do jeito que está aqui, a venda desses ativos do IP100 não garante que os mesmos serão destinados para a sua finalidade. E aí a gente precisa fazer a mesma pergunta que a gente tem feito em várias discussões, a quem interessa a venda desses ativos? A quem interessa a venda desses imóveis? Tiraram, por exemplo, o DR da sua sede histórica, levaram para a cidade administrativa, agora está todo mundo em home office, porque nem elevadores deram conta de fazer manutenção, e a notícia que a gente tem nos bastidores é que tinha um comprador para o prédio do DR para fazer ali na Avenida Andradas o mais novo mote de negócios do país, cemitério vertical. meu cemitério, a alegria de alguns empresários de Minas. Está vendo como é que eu sou cumpridor de horário? Muito obrigado. Muito obrigado, deputado professor Cleito. Requerimento da deputada Berta de Serqueira, que requer que seja retirada de pauta o projeto de lei de 2.238 e 2.024 do governador do Estado. Para encaminhar, deputado Berta de Serqueira. A gente vai utilizando esses momentos para fazer o debate de conteúdo. Eu acho que terminada a tramitação na Comissão de Constituição e Justiça e agora com o parecer que será votado daqui a pouco nessa comissão, nós já temos, deputado professor Cleito, condições de enumerar os vícios e ilegalidades desse projeto de lei. De modo que a continuidade da sua tramitação é uma decisão política e que vai nos envergonhando porque as questões técnicas e a necessidade de cumprir a legislação em vigor não têm sido observadas. Então, acho que vamos aqui juntos fazer uma síntese das ilegalidades que nós já identificamos. A primeira foi exatamente do conteúdo que saiu da Comissão de Constituição e Justiça, porque o governo argumentava que ele não precisava tratar o IPSENG em lei complementar, porque não se tratava de questões previdenciadas. Essas foram as respostas que nós ouvimos, inclusive, na Comissão de Constituição e Justiça. Ao mesmo tempo, a alteração do projeto original, vinculando recursos ao IPSENG, Assistência à Saúde, e à Previdência, traz de volta a necessidade de termos o assunto tratado por projeto de lei complementar, porque as questões previdenciárias, podemos abrir a Constituição Federal ou a Constituição do Estado, nós vamos identificar que questões previdenciárias devem ser tratadas por lei complementar, a não ser que seja um faz de conta, que não se pretenda cumprir o que está no parecer da destinação de parte dos recursos da venda dos imóveis para a Previdência. Então, nós temos aí um primeiro problema que precisa ser respondido. Nós deveríamos apresentar algum nível de diligência, mas, como a gente não tem... Obrigada. Como a gente não tem número de votos nas comissões de mérito para aprovar nenhuma diligência, então, a gente vai fazendo o debate nos espaços que a gente tem mesmo. Então, essa é a primeira questão. Por se tratar de receita para a Previdência, esse projeto ou parte dele não deveria estar em projeto de lei complementar? é a nossa primeira questão. A segunda questão diz respeito ao que determina o Conselho Deliberativo do Instituto. Vamos ver se eu vou conseguir achar aqui o... É a Lei 13.000? Esta lei está em vigor. É a Lei 13.414, que cria o Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência dos Servidores. O artigo primeiro faz exatamente a criação do Conselho Deliberativo. O artigo segundo põe a competência do Conselho Deliberativo, que é deliberar sobre política de concessão dos benefícios e serviços do Instituto, deliberar sobre as propostas de aperfeiçoar os instrumentos de atendimento beneficiário, a política de prestação de serviços de atendimento ao segurado e seus dependentes, o encaminhamento de propostas das alíquotas de contribuição do segurado e da entidade privada e dos respectivos tetos, ou seja, a competência sobre alíquota e teto é do Conselho Deliberativo. Vamos guardar essa informação. Também a competência de deliberar sobre propostas de regionalização, diretrizes para a formulação de convênio com os municípios e disciplinamento de diversos níveis da estrutura do Instituto. é competência do Conselho Deliberativo, de acordo com a Lei 13.414, aprovar a proposta do plano de custeio com base em estudos técnico-atuariais, a proposta do plano de carreira dos servidores do Instituto e alterações, as propostas de gestão financeira e patrimonial, bem como relatório anual e prestação de contas, as tabelas e os respectivos tetos mensais de pagamento de remuneração pro laborio, as propostas de medidas destinadas a promover a articulação entre o Instituto e diversas instituições, a minuta do projeto de lei sobre reestruturação do Instituto. Vou ler de novo. De acordo com a lei 13.414, que cria o Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência dos Servidores, no seu artigo segundo, na letra F, a minuta de projeto de lei sobre reestruturação do Instituto. Nós estamos, nós não, o governo quer reestruturar. A minuta do projeto deveria ter sido votada pelo Conselho Deliberativo. Então, a estrita legalidade, que ela está correta de ser usada nas comissões, mas ela, a gente não vai pegar a legalidade para cumprir a lei estadual. a gente pode rasgar e jogar a lei fora sem precisar do seu cumprimento, porque o governo quer a revogação desta lei e de outras questões relacionadas ao IPSENG. Então, nós identificamos aí, a primeira é a ausência de um projeto de lei complementar, a segunda é exatamente o não cumprimento da lei estadual 13.414 sobre a competência do Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência. A terceira é que já foi objeto de questão de ordem apresentada no plenário da Assembleia. O artigo 85 da lei complementar 64 foi recentemente alterado pela Assembleia Legislativa, acrescentando o parágrafo 12 sobre o direito dos contratados temporariamente depois que aposentarem pelo Regime Geral de Previdência, continuarem com o direito ao IPSENG. E agora, depois dessa alteração, o governo volta querendo mexer no artigo 85, com a revogação de todo o artigo, inclusive revogando matéria que a Assembleia Legislativa recentemente deliberou. eu quero lembrar que o veto ele se ele se ele está na mesma condição de um projeto de lei no que se refere à tramitação aqui na Assembleia Legislativa. E quero lembrar que o veto foi definido neste ano, no mesmo ano da tramitação desse projeto de lei. Então, nós estamos diante de uma situação que determina que esse projeto não siga a sua tramitação, porque é uma puxada de tapete ou, em termos populares, é uma situação que o governo quer passar por cima da Assembleia Legislativa ao voltar com uma situação que já havia sido resolvida pela Assembleia, que, descontente com o veto, com a derrubada do veto, ele quer retirar o direito que a Assembleia assegurou às pessoas aposentadas contratadas temporariamente. Então, nós não devíamos nem estar aqui. Nós não devíamos nem estar aqui. Se fosse um processo que guardasse zelo com o processo legislativo, essas reuniões não deveriam ter sido convocadas, nem a de agora, 9h30, nem das 15h. Nós deveríamos aguardar a definição da questão de ordem que foi apresentada em plenário para dar sequência ou não à tramitação desse projeto de lei aqui na Assembleia Legislativa. Então, nós vamos juntando problemas, irregularidades, questões técnicas que não estão respondidas. Como é que nós vamos definir questões relacionadas à contribuição sem cálculo? Atuarial nenhum. Não existe. Não existe. Talvez por isso, no próprio projeto de lei, o governo tem se esforçado para fragilizar os conselhos, tanto o deliberativo quanto o de beneficiários, quanto o conselho fiscal do Instituto de Previdência, porque essa fragilização vai possibilitar uma concentração de poder na gestão do IPSENG, de modo que outras mudanças poderão ocorrer. Por isso, gente, que quando nós fazemos um processo de discussão e de obstrução, porque, como nós compreendemos qual é toda a tramitação, pode piorar o conteúdo que nós estamos discutindo, pode piorar. Pode piorar na próxima comissão, que é a de fiscalização financeira e orçamentária, pode piorar depois da aprovação no primeiro turno. Quantas vezes nós já vimos isso aqui acontecendo, que o projeto de lei, o parecer do segundo turno de um projeto de lei, às vezes, é completamente diferente ou traz inovações assustadoras em relação ao votado no primeiro turno. Então, a situação do que o governo quer fazer ainda pode piorar na tramitação de um turno para outro. Entre o primeiro e o segundo turno, nós ainda podemos ser surpreendidos com coisas ainda piores, porque o governo que quer melhorar o Instituto, mas vai vender os seus imóveis, quer melhorar o Instituto, mas não apresenta dados, quer melhorar o Instituto, mas não demonstra que melhorias serão feitas, desse governo nós podemos esperar tudo. Muito obrigado, deputada Betis. Vai caminhar? Vai caminhar, deputado professor Cleiton. Presidente, primeiramente, saudar aqui o retorno do deputado sargento Rodrigues, mais um reforço nas discussões que estão sendo feitas aqui, que é bom lembrar que nós, até agora, temos feito discussões aqui bastante técnicas. As questões levantadas agora pela deputada Beatriz Serqueira, que já tinham sido levantadas também na Comissão de Constituição e Justiça, são alertas importantes. São alertas importantes, chamam essa casa a responsabilidade, mostram a gravidade do que se faz com a questão dos atropelos. Mas eu queria aqui lembrar um pouco da história do Pisseng. Não tem como fugir disso. e falar da minha tristeza, de que a gente poderia estar aqui tentando reconstruir essa história. Nós poderíamos estar aqui, deputada Beatriz Serqueira, deputado sargento Rodrigues, deputado Cássio Soares, deputada Nayara, presidente, deputado Roberto Andrade, deputado João Magalhães, discutindo o seguinte, como que a gente vai resgatar a história de um dos institutos mais importantes no que diz respeito à questão previdenciária, à questão de cuidado com a saúde, de amparo ao servidor da história republicana brasileira. Os institutos de previdência, eles surgiram na segunda metade do século XIX, idealizados pelo chanceler da Prússia, Otto von Bismarck, que inclusive é o cara que não só pensou na sua Prússia, mas pensou num projeto pan-germânico que levou à formação da Alemanha. Como militar que ele era, deputado sargento Rodrigues, após três grandes guerras, guerras muito sangrentas, ele pensou o seguinte, a gente precisa de criar uma caixa de beneficiamento para as viúvas, para os órfãos, que precisam ser amparados pelo Estado, porque seus pais, seus esposos perderam a vida em nome do seu país. Foi, inclusive, nessa lógica, deputado sargento Rodrigues, que a Polícia Militar de Minas, em 1904, inspirado pelo Bismarck, pensou em criar um Instituto de Previdência que se materialize em 1911, que é o IPSM, que vai vir daqui a pouco também aqui. só passar a eleição municipal, pode ter certeza. Passou a eleição municipal, nós vamos estar discutindo aqui a questão da Previdência e dos militares. Então, a polícia já pode se preparar aí. E aí, o IPSM foi quem inspirou o IPSM, que surgiu em 1912. Um nome até interessante, muito legal, o primeiro nome do IPSM, Caixa Beneficiente dos Funcionários Públicos de Minas Gerais. Resgatar um pouco essa história, 1912, lá se vão 112 anos de história de mudança na vida de muita gente. Por que mudança na vida de muita gente? Porque, em 1924, 12 anos após a sua criação, olha que interessante, o IPSM criou um seguro de vida e detalhe, que é importante a gente lembrar, o primeiro financiamento público de casa própria da história do Brasil. Vou repetir o que eu disse. O primeiro financiamento de casa própria da história do Brasil foi uma iniciativa do IPSM. Surgiu aqui em Minas Gerais. Depois que vieram outros planos aí, o BNH, lá no período militar, mais recente, Minha Casa, Minha Vida, mas sei que pensou antes de todo mundo. 1945 e depois, em 1957, duas outras conquistas. 45 com amparo médico hospitalar, em 57 assistência odontológica. É disso que nós estamos falando aqui. É isso que esse projeto discute. A destruição de uma história de sucesso que se tornou um instituto com sérios problemas porque o IPSM foi, não tem outra palavra, assaltado, roubado. O fato de os recursos do IPSM caírem no caixa único do Estado e os governos vivenciarem as consequências dos problemas fiscais que se arrastaram desde a questão da Lei Candi, simplesmente entra governo, sai governo e todos os governadores, não vamos poupar nenhum aqui, de Azeredo a Azema, meteram a mão no IPSM. Isso é fato. Uma conta básica que foi feita, deputada Beatriz Siqueira, 24 bilhões de rombo. Na verdade, a gente deveria estar aqui discutindo o seguinte, um plano, um projeto de lei para que o governo devolvesse os 24 bilhões que surrupiou dos servidores públicos. penal, uma proposta. Mas nós estamos discutindo aqui, é aquele que foi roubado, como que ele vai pagar pelo que tiraram dele? Então, continuará sendo surrupiado. Mas um detalhe, com todo respeito, há um auditor fiscal, há um servidor da fazenda, esse não precisa do IPSM, porque o salário que ele ganha, ele pode abrir mão do IPSM, ele tem condições de pagar um plano de saúde privado. Mas e a ASB? E o professor, a professora? E o investigador da polícia civil? Um escrivão? E aquele servidor do DR, deputado Sargento Rodrigues, que é o servidor do DR que faz fiscalização que ganha menos de um salário mínimo. Mandou assim? E tantos outros servidores que vão ser impactados porque aí alguém pode dizer, não, mas, olha lá, os atuais R$ 33 vão para R$ 60, para os filhos com até 21 anos. faz muita falta. Porque esses servidores, ao contrário de quem está no palácio e não gasta R$ 6 mil de sacolão por semana, ele não contratou o buffet que custa quase R$ 8 milhões para comer camarão VG, para usar vinho português ou chileno, porque está lá, está descrito, vinho português ou chileno para cozinhar, não é nem para beber. Ele não tem, no gabinete militar, deputado Sargento Rodrigues, quem faz as compras no sacolão é presunto parma. não, esse servidor ele só quer uma garantia, que no momento em que ele mais necessita, que ele mais precise, no momento em que ele está no âmago da fragilidade humana, que é quando a gente precisa de um tratamento de saúde, esse tratamento de saúde que seja oferecido com dignidade, com atenção, que o Estado que dele roubou, que o Estado que dele surrupiou R$ 24 bilhões, possa devolver a ele aquilo que lhe é de direito. Então, nós não estamos discutindo aqui um projeto para recompor aquilo que foi retirado desse histórico Instituto. Nós estamos diante de um projeto que implode a história e penaliza quem já tem sido penalizado ao longo desses anos e que, infelizmente, eu não sei dizer o porquê até hoje essa casa não se debruçou realizando uma CPI do IPSEG, que era o que a gente tinha que fazer antes de qualquer cobrança em relação ao que nós estamos discutindo, que é o aumento aqui da contribuição. Obrigado, presidente. Estrita legalidade. Muito obrigado, deputado professor Cleito. Para encaminhar, deputado Sargento Rodríguez. presidente, precisei me ausentar por alguns minutos, até porque tenho um assunto de ordem familiar, então, necessitei me ausentar. Presidente, eu solicitei aqui a assessoria, a minha assessoria e a consultoria que nos apoia aqui da comissão, para que a gente pudesse debruçar sobre os números. Mas antes mesmo de eu adentrar, presidente, peço o projeto aqui, por favor, antes mesmo de eu adentrar, eu fiz alguns questionamentos, presidente, durante o tempo inicial, quando eu fiz algumas questões, quando eu fiz uma discussão da APA e a pergunta que eu gostaria de perguntar à V. Exª, deputado Roberto Andrade, se o questionamento que eu fiz à V. Exª em relação às contribuições dos servidores, o aumento que houve, os impactos que se está tendo na questão salarial do servidor. A pergunta que eu fiz à V. Exª, é possível, presidente, V. Exª sentar com o líder de governo, é possível, V. Exª, tentar ajudar a minimizar o impacto financeiro na vida dos servidores em relação àquilo que nós aqui pedimos à V. Exª? É possível, presidente? Deputado Sargento Rodrigues, nós estamos já elaborando o nosso parecer, e estou aqui com o líder do governo, o líder da bancada aqui, e o nosso parecer será votado, se a gente conseguir votar hoje, já está, vai poder votar a sua opinião, mas nós estamos já, o nosso parecer praticamente pronto. Não, V. Exª não me respondeu, eu perguntei se é possível, V. Exª, conversar com o líder de governo para ver se é possível alterar esses dados. É possível? Não, nesse momento, não. Bom, e nós fizemos... Deputado Sargento Rodrigues, eu posso pedir uma gentileza? Sim. Eu posso suspender a reunião por dois minutos? Pode. para me fazer um... Um? Está suspendo? Obrigado, presidente. Presidente, fazendo uma análise aqui do artigo 6º, que, inclusive, nós focamos algumas emendas para que todos possam ter a noção daquilo que a gente está falando. Tive acesso aqui às planilhas consultoria me auxiliou. E aqui a gente percebeu um acréscimo com a arrecadação do que é hoje a situação atual e aquilo que está no projeto, se aprovado, o governo terá um acréscimo de 750 milhões de reais. Por que que eu queria esses dados para o próprio servidor entender e para o relator, o líder de governo e os deputados que compõem a comissão e que vão votar favoravelmente à proposta para dizer o seguinte, 750 milhões que o governo está arrancando nos bolsos dos parcos salários e baixos salários dos servidores. Ao passo que só para Localiza, só para o amigo do Romeu Zema, amigo pessoal do Romeu Zema, doador principal da sua campanha, o que que ele fez? Ele isentou a Localiza de pagar 1,2 bilhões, 1,2, 1 bilhão e 200 milhões de impostos. Está vendo por que é importante ter hora que a gente pegar os números? E aí eu pergunto, onde está a sensibilidade dos colegas deputados? e é exatamente a base de governo que aprovou isso, porque quando o projeto tramitou aqui eu fui contra, foi uma verdadeira aberração, dívidas perdoadas de cinco anos da Localiza, sem falar a isenção enquanto rélios mortais pagam 4% do IPVA do seu veículo, do imposto sobre a propriedade de veículo automotor, Salim paga 1. E o grande, a grande pegada do Salim não é a locação, o ganho, não é na locação, é porque depois de um ano ele revende o veículo. Depois de um ano alocado ele revende o veículo. Aí que está o que chamam aí numa gíria, o verdadeiro pulo do gato do ganho exponencial financeiro do Salim. Imagine, estou aqui, peguei as planilhas, está aqui, R$ 749.113.528,35. Esse é o impacto de tudo que está sendo acrescentado aqui no artigo 6º, que diz o seguinte, a assistência à saúde prestada pelo Ipseng será custeada mediante o pagamento de conta prestação pecuniária, incidente sobre a remuneração, os proventos, a pensão por morte, a bolsa de atividades especiais ou o pagamento vitalício recebido pelo titular, inclusive a gratificação natalina ou 13º salário, observado os seguintes, paramos, 1, a líquida de 3,2% para a linha A, inciso 1, a linha A, o titular, a linha B, o cônjuge ou companheiro dependente, C, cada um dos pais dependentes, D, cada um dos irmãos dependentes, 2, aí vem, R$ 60,00 para cada filho dependente que tem idade inferior a 21 anos, exceto o dependente com invalidez, com doença rara, com deficiência intelectual ou mental ou com deficiência grave, nós saímos de zero para R$ 60,00, R$ 60,00, ciso 3, R$ 90,00 para cada filho dependente que tem idade igual ou superior a 21 anos e inferior a 39 anos, exceto o dependente com invalidez, com doença rara, com deficiência intelectual ou mental ou com deficiência grave, era 30, pulou para 90, 200% de acréscimo nessa cota parte. Para primeiro, nas hipóteses previstas nas alíneas do inciso 1, do caput, serão observados o valor de R$ 60,00 e o valor mais de R$ 500,00 por beneficiário, gente. É muito triste a gente ver o governador meter a mão no combalido bolso do servidor para tirar R$ 30,00 a mais, R$ 60,00 a mais, sair de teto de R$ 250,00 para R$ 500,00, ao passo que as isenções. Eu falei só do Salim. Alguém já parou para olhar por que quase em cada esquina abre uma loja da drogaria Araújo? é por causa das isenções, gente. É por causa das isenções. Então, os valores são absurdos. O professor Cleito até tinha esse quadro bem atualizado da evolução. Os valores, gente, são gigantescos. São bilhões e mais bilhões de isenção ou, desculpa, de isenções fiscais para os grandes empresários em Minas Gerais. Inclusive, para os amigos doadores da campanha do governador Romeu Zema. É assim, chega a ser nojento, chega a ser nojento você ver o governador tirar, aumentar de zero para R$ 60,00 num filho com idade até 21 anos e do Salim matar, ele beneficiar o Salim matar com mais de R$ 1 bilhão de isenção de imposto. Por isso, presidente e relator, por isso, deputado João Magalhães, eu tenho focado tanto nessa questão, porque a minha grande preocupação com esse projeto, da forma que ele está e não poderia ser diferente, é com o bolso do servidor. Porque no frigir dos ovos, quem é chefe de família, o chefe de família, a chefe de família, ele conta o salário no final do mês e fala assim, olha, vai sair de R$ 250,00 vai para R$ 500,00. Eu pagava aqui zero, passei a pagar R$ 60,00 e esse de R$ 30,00 pulou para R$ 90,00. Então, se você tem aí dois filhos, você já terá um acréscimo de algo em torno R$ 120,00, R$ 140,00, R$ 150,00 que vai descontar. Imagine você que tem esse número de filhos, tem o cônjuge, filhos, que vai descontar R$ 150,00, R$ 200,00. Será que os R$ 4,62,00 deu para cobrir? Não, gente. Não cobriu isso, porque é muito fácil. Você faz a conta de dois salários mínimos, média, e joga os R$ 4,62,00. Pior ainda, porque ele está vindo depois. Então, os R$ 3,2,00, aumenta o valor dos R$ 3,2,00 no absoluto do desconto no final. Então, é um apelo que eu continuo fazendo, deputado Roberto Andrade. É um apelo, deputado João Magalhães. É um apelo, deputado Rodrigo Lopes, titular dessa comissão. É um apelo, deputado Grigo, da fundação, que está aqui hoje substituindo. Nós precisamos pensar no servidor. Mas nós precisamos pensar no servidor, principalmente, do que recebe menos. Eu diria, como sugestão, até aqueles que estão no teto do regime geral, que é R$ 7.876,00, se não estou enganado. Pelo menos, até essa faixa salarial, é preciso sentar e rever isso aqui. Não é possível que os colegas deputados sejam tão insensíveis, porque não basta. E aqui, o deputado professor Cleito retornou. Estava aqui, deputado professor Cleito, trazendo a minha angústia com a tramitação dessa matéria, exatamente com os servidores que ganham menos, professor Cleito. E eu tive a oportunidade, professor Cleito, de dar uma olhada nessas tabelas aqui, que estão em minhas mãos, e verifiquei que nós teremos um acréscito de R$ 750,00,00, isenções. E eu queria que V. Exª depois de seguida falasse das isenções com aquela precisão que V. Exª tem na tabela, seria bom para falar arranca-se R$ 750,00,00, no bolso do servidor, sacrificando o servidor, enquanto os Marajás, os amigos do Romeu Zema, os financiadores da campanha do Romeu Zema continuam com as isenções bilionárias. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado professor... É porque o deputado Sargento Rodrigues lembrou aqui, eu já fiz o encaminhamento, mas só... Vou ser breve, presidente, mas só para a gente aqui mostrar os números precisos da questão das isenções. Eu confesso, deputado Sargento Rodrigues, que é algo que me causa muita tristeza falar disso. Não tenho nenhuma capacidade de falar isso me alegrando, porque 30 e poucos reais, que vai para 60 reais nessa tabela, 90 anos para os filhos maiores de 21 anos e 275 reais e 15 centavos de teto para 500 reais. E aí eu levantava aqui alguns dados daquilo que foi retirado do IPCENG. Inclusive, daqui a pouco eu vou até fazer uma correção. Mas veja só, deputado Sargento Rodrigues, o ano era 2018. Era o último ano do governo Pimentel. Nós tínhamos 4 bi, 860 milhões e 85 centavos de renúncia fiscal. Primeiro ano do governo Zema, 2019, 6 bi, 348 milhões. Vamos lá para 2022. Olha as renúncias fiscais. 10 bilhões, 151 milhões. Então, de 4 para 10, em pouco mais de 4 anos. 2024, deputado Sargento Rodrigues, 18 bilhões e 70 milhões de renúncia fiscal. Vamos chegar, em 2027, a 23 bilhões e 311 milhões. Só que, deputado Sargento Rodrigues, servidores e servidoras, o pior de tudo é que, se vocês tivessem visto o que eu vi, a revolta seria maior. Quem são aqueles que possuem direito a essa renúncia fiscal? Infelizmente, nós não podemos dar publicidade, porque o servidor que fez essa pesquisa tem medo de perseguição, porque aparece lá o DNA, a senha, quando ele pesquisou. Quando eu pedi à Secretaria da Fazenda, essa negou, com a desculpa de que você tem uma guerra fiscal e não pode dar publicidade. Minha questão de ordem é só, então, para trazer esses números, que foram aqui pedidos, presidente, pelo deputado Sargento Rodrigues, e a gente continua a discutir daqui a pouco. Obrigado. Vamos colocar, então, em votação, o requerimento da deputada Beatriz Serqueira, que solicita que seja retirada de pauta o projeto de lei 2.238, 2024, em votação o requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Por quê? Rejeitado o requerimento. Não, não, não precisa de... Pode ler, não? Eu ponho aqui, não é? Passa a primeira fase da ordem do dia que compreenda a discussão e votação de parecer e sua proposição e sujeitos à apreciação do plenário. Pela ordem, presidente. Pois não, deputado. Acabou. Pois não. Estou retirando meus requerimentos de obstrução. Pois não. Porque eu acho que os argumentos já foram apresentados. É extremamente exaustivo e desgastante a gente pedir dados e ninguém responde. Pedir estudo e ninguém responde. Pedir informações e ninguém responde. Nós estamos nessa situação tem uns três meses. Eu acho que está na hora de votar. Hora de votar. Eu acho que a gente tem que votar esse projeto, inclusive no plenário. Porque aí, no segundo turno, quando todos os deputados vão para as regiões, os deputados vão para as regiões com o funcionalismo, sabendo quem destruiu o Ipseng. É humilhante para as pessoas ficarem como elas estão aqui, levantando cartaz, não têm resposta de nada. A gente não tem acesso nem à informação, gente. Porque tudo que tem aqui, eu já li, já li uma vez, duas vezes, três vezes, já exercitei toda a minha criatividade de atuação legislativa, parlamentar. Está no Tribunal de Contas, está no Ministério Público, acho que o problema da obstrução... Tem questão de ordem no plenário? O problema da gente que vai tentando evidenciar os problemas é que, primeiro, retira o foco de quem deveria estar sendo desgastado. E não sei como vocês aceitam isso com tanta facilidade. O foco do desgaste sai do governador e vem para a Assembleia. O reajuste foi a mesma coisa. O governador não precisou sentar com nenhum sindicato funcionalismo, mandou para cá e nós ficamos aqui 40, 50 dias, nem me lembro mais quanto tempo, no desgaste. O desgaste fica com a Assembleia. O tempo inteiro o desgaste fica com a Assembleia. Se está todo mundo disposto a pagar essa conta do desgaste que fica aqui, a gente está dizendo que não tem estudo, ninguém manda estudo. Não tem cálculo, ninguém manda cálculo. Não tem documento, faz essa bobagem de mandar um ofício que é comunicação interna de governo com o governo, que não explica nada e fica por isso mesmo. Vamos votar, é a minha proposta. Vamos votar. Todos os argumentos já foram trazidos. Eu acho que a gente tem que ter, a gente convive com os nossos posicionamentos. Então, vamos conviver com os nossos posicionamentos. Quer votar para destruir o Ipseng? Vamos votar agora. É a minha sugestão, sabe? Eu fiz sem consultar, não está combinado, mas eu fiz sem consultar os colegas, deputado Sargento Rodrigues e deputado professor Clayton. Vamos votar. Vamos pôr no plenário semana que vem, porque a nossa obstrução alivia para o governo, no final das contas, porque o governo não fica pressionado, a pressão vem para cá. Cada vez que a gente obstrui, o governo tem que negociar mais com a sua base, aí a sua base volta para o seu território, com mais emenda parlamentar, com mais agenda com o secretário, com mais benefícios, resultado do tempo que ficou esperando a gente falar. Quatro horas, três horas, quanto tempo? Ficam esperando a gente terminar os instrumentos de obstrução. Vamos votar, gente. Vamos votar, porque no segundo semestre nós vamos saber quem é que votou para destruir o Ipseng e está pedindo seu voto. Quem é que votou para beneficiar interesses privados de venda de imóvel, porque é sobre isso, e aí vai pedir seu voto. Vai dizer que defende educação, que defende saúde, que defende segurança pública, que defende os interesses dos servidores, porque, quando vai no território, falam isso. Então, vamos votar. Eu acho que tem que... Os servidores, os sindicatos, eles não sabem que dia que a votação acontece, então eles não conseguem se organizar para trazer a base do interior, porque a gente não tem previsão aqui. E aí eu acho que está na hora de votar. Todas as informações estão dadas, todos os lugares já foram provocados, o plenário da Assembleia tem questão de ordem para ser resolvida, a gente argumenta, 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 não tem acesso a documento nenhum. Como é que vai votar um projeto desse sem um esclarecimento da Secretaria de Planejamento e Gestão que não aparece na Assembleia para prestar contas? O secretário de governo não vem à Assembleia prestar contas? A gente pergunta as coisas, uma Assembleia fiscaliza, a gente fica sem resposta. E fica por isso mesmo. E fica por isso mesmo. Então, eu acho que está na hora de a gente votar, de a gente se posicionar. E aí, com posição, vocês vão saber, vocês vão saber quem é que votou para destruir o Ipseng quando chegar no contra-cheque das pessoas. Eu peço a sua permissão, porque eu estou retirando meus requerimentos, os meus serão retirados agora. Quando chegar a taxação, R$ 500 para você, R$ 500 para o seu dependente, mais R$ 500 para o seu outro dependente, quando chegar um desconto que pode chegar a R$ 1.500 de uma professora que tem um salário que não chega a R$ 3.000, aí nós vamos entender o que é. Quando as pessoas maiores, com mais de 59 anos, começarem a receber outra taxação, que o governo não vai se comprometer em fazer 50%, e quando o Ipseng não melhorar, porque não vai melhorar, não vai melhorar, porque se fosse melhorar, os estudos da melhora estariam no projeto, não estão no projeto, porque não tem projeto para melhorar o Ipseng. Esse projeto não é sobre melhorar o Ipseng. Eu, ontem, professor Cleiton, recebi duas professoras magoadíssimas, chateadíssimas, quase passando mal, porque elas procuraram um deputado aqui da casa e o deputado as deixou falando sozinha. Ela andou 10 horas de ônibus do norte de Minas para cá. E o deputado falando, ah, vai melhorar o Ipseng, vai melhorar o Ipseng. Fica repetindo, tem um roteiro. Imagina, deve ter um roteiro. Ficou repetindo para a professora, não, vai melhorar o Ipseng. E ela argumentando, porque a gente que faz a luta, a gente sabe do que a gente está falando. No final, o deputado não tinha argumento, virou as costas, deixou a professora falando sozinha, passou a noite viajando na estrada, chegou na casa dela 3, 4 horas da manhã para vir aqui para pedir para o deputado não acabar com o Ipseng. Você não vê nenhum movimento. É isso que me espanta. Você não vê um movimento, você não vê um movimento que questiona o governo, porque não precisa questionar no microfone, não. Isso é papel da oposição. Mas que não vai no governo. Olha, gente, estou preocupada. Por que mesmo que vocês estão taxando pessoas com mais de 59 anos? Como é que vai fazer? Porque foi 4,62% de reajuste parcelado. Retroativo ainda está parcelado em quantas vezes? Cinco vezes? Sei lá quantas vezes que se parcela esse reajuste. Corta o ponto da educação que está fazendo paralisação. Mas você não tem nada que você consiga discutir o conteúdo. Só fica a gente aqui discutindo o conteúdo. Eu peço licença para vocês, mas eu acho que está na hora de vocês serem respeitados e parar, que todo dia vocês não sabem. Vocês só sabem se vem no dia seguinte. À noite, quando a gente vê o que ficou de comissão aqui, isso é humilhante. Isso é difícil para quem vem. A gente está aqui, a nossa obrigação está aqui. Nós somos eleitos para isso, remunerados para isso. Tem que estar aqui o dia inteiro trabalhando mesmo. Mas para vocês é desrespeitoso. Estou vendo gente do interior ali, um monte de gente aposentado, porque é dia que não é de paralisação. Se você está aqui, corta seu ponto. Então, ainda sacrifica ainda mais os servidores aposentados, que são eles que estão no dia a dia acompanhando esse projeto de lei. Eu acho que está na hora de votar. Vamos votar. Eu não pretendo nem fazer mais encaminhamento. Já sabe a minha posição, eu sou contra o projeto, vou votar contra o projeto. Vamos para o plenário. Vamos para o plenário. Acho que está na hora de ir para o plenário. Vou até avaliar se eu vou manter os meus requerimentos na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Vamos terminar essa votação hoje? E vamos para o plenário votar? Porque a gente fica tentando argumentar, fica tentando explicar, fica tentando... Gente, não pode ser assim. Gente, vamos pensar como é que pode ser feito. E aí a Assembleia passa essa vergonha mesmo de ser a legislatura que destruiu o Ipseng. Porque é isso. Aí a gente está avisando. Aí a gente está avisando. Quando o Ipseng não melhorar, porque isso vai ser rápido, isso vai ser durante o governo Zema ainda, não vai melhorar, vai piorar. Aquelas matérias falando de como está a situação do Ipseng, como está a situação dos servidores do Ipseng, como é que as pessoas estão nos corredores. Isso vai continuar. E toda vez que isso acontecer, a gente vai lembrar que foi essa legislatura que ajudou a destruir o Ipseng com a votação em plenário. Então, eu acho que está na hora de votar. Está na hora de a gente mudar a nossa tática de ficar nessa resistência. Vocês ficam levantando cartazes que ninguém lê, que as pessoas não se importam com vocês aqui? Porque isso, para mim, dói. Porque eu conheço as pessoas que estão aqui. Eu tenho uma caminhada com as pessoas que estão aqui. Então, dói para mim ver esse processo permanente a que vocês são submetidos. Eu acho que a gente tem que votar. Vamos votar o projeto, vamos pôr na pauta. E aí a sociedade tem o direito de saber o dia da votação. Vamos finalizar esse projeto hoje. Vamos finalizar ele hoje. A minha proposta, inclusive, não precisa distribuir em avulso na FFO, não. Vamos votar hoje na FFO. E fica disponível e já avisa-se a terça-feira da semana que vem que está no plenário. Aí a gente vem e vota. A gente vem e vota. E cada um vota. Vai votar se quer manter o Ipseng ou você vai votar se vai destruir o Ipseng. E nessa legislatura mesmo, a gente vai conseguir devolver balanço para vocês. Porque vai piorar o Ipseng. Vai destruir o Ipseng. Vai aumentar a contribuição no contra-cheque das categorias que já ganham pouco. que já ganham muito pouco. Aí a gente vai ter o balanço de quem lutou pelo Ipseng, porque é no voto que a gente materializa isso. Não tem outro lugar para materializar. E é no voto que nós vamos saber quem ajudou a destruir o Ipseng. São as minhas considerações. Estou retirando todos os requerimentos. Eu não vou fazer mais nenhum encaminhamento, presidente. Presidente, pela ordem. O que, presidente? O que? Deputado Sargento Rodrigues, eu vou pedir mais dois minutos. Eu só vou tomar um remédio ali. Volto dois minutos de suspensa. Suspensa. Está suspensa. Breve, eu acho que a colocação feita aqui pela ilustre colega deputada é muito pertinente. Se os deputados desejam trazer para a sua responsabilidade o desgaste que é do governador Romeu Zema, Então, o que a gente deve votar? E o professor Cleide? O que a gente deve votar? Eu tenho aqui 37 requerimentos, que eu também estou tirando os requerimentos e deixo de fazer qualquer outra obstrução aqui na Comissão de Administração Pública. se querem realmente sacrificar quem ganha menos, se querem realmente prejudicar o bolso do servidor público, que já não anda satisfeito há muitos anos, que tem sentido o peso do prejuízo da perda inflacionária que vem corroendo o salário dos servidores, que os senhores, então, votem e aprovam o que o governador Romeu Zema quer aprovar. Presidente, eu encerro as minhas considerações. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado professor Cleide. Presidente, a deputada Beatriz Sequeira, na sua fala, teve até uma preocupação de fazer o encaminhamento sem que tivesse acordado comigo e com o sargento Rodrigues, que já claramente somos contra esse projeto, mas eu disse para ela que fique extremamente tranquila. O encaminhamento de vossa excelência, eu concordo em gênero, número e grau, chega. Está bom. Não é possível. Não é possível que aquilo que eu estou ouvindo é diferente do que os deputados estão ouvindo. Não é possível que eles não estão indo nas suas cidades, nas suas bases, se encontrando com os professores, com as professoras, com os servidores públicos de uma forma em geral, e não estão ouvindo dos mesmos aquilo que eu ouvi em Janaúba ontem, lá no Norte de Minas. Ô, professor, não deixa passar isso, não. Nós já estamos sacrificados demais. Ô, professor, por favor, não deixa destruir o Ipisseng. Ô, deputado professor Cleide, lute lá por nós. Inclusive, teve até uma pessoa que falou assim, ô, deputado, não dá para fazer uma emenda? E eu disse para essa pessoa, o projeto é tão ruim que eu não vou colocar uma emenda, porque eu não quero que a minha digital, o meu DNA e a minha memória estejam presas à destruição do Ipisseng. Não vai estar. Eu não vou contribuir para isso. Então, eu acho que a gente tem que votar mesmo. E acho que aqueles que votarem a favor, sabedores do que estão votando, ou não, deputada Beatriz Serqueira, ou não, porque V. Exª chamou a atenção de algumas coisas básicas, da falta de transparência. Deputado Sargento Rodrigues, quando nós votamos a reforma da Previdência aqui, eu fiz uma provocação que eu queria os cálculos atuariais. até hoje eu estou esperando. O governo não mostrou por que nós estávamos votando uma reforma da Previdência que penalizou os servidores e penaliza até hoje, inclusive os inativos, que tiveram que carregar nas suas costas uma contribuição previdenciária depois de contribuírem a vida toda. A mesma coisa está acontecendo com esse projeto, com falta de transparência, com questões jurídicas que, ao meu ver, precisariam ser debatidas exaustivamente, porque tem questões aqui que são ilegais. V. Exª não estava aqui, deputado Sargento Rodrigues, mas eu chamei a atenção aqui, dessa comissão, e está registrado que após as mudanças promovidas pelo deputado Zé Laviola, que foi o relator, na Comissão de Constituição e Justiça, nós teríamos que alterar para projeto de lei complementar. Então, o que nós estamos votando aqui, apesar das divergências aqui com a consultoria, com a assessoria, tem brechas para judicialização e eu chamo a atenção para isso. Mas, daqui a pouco, vão vir as indicações das emendas para as escolas, as indicações de emenda para a viatura da Polícia Civil, e, na hora de entregar, o deputado vai ter que arcar com o fato de não poder visitar o professor na sala de aula, porque o professor vai saber quem que votou para a destruição do Instituto de Previdência que pertence aos servidores. E, para fazer aqui um complemento na minha fala anterior, presidente, eu falei dos R$ 24 bilhões que são devidos para o IPSEG, que são só da questão previdenciária, R$ 13 bilhões foram retirados da saúde. Então, a dívida que o Estado possui com o IPSEG chega a quase R$ 40 bilhões. Só que a dívida moral, a dívida ética, a dívida histórica, que essa casa vai ter que carregar votando essa matéria, vai ficar na memória do servidor, das servidoras e dos seus familiares para o resto da sua vida. Então, concordo plenamente com a deputada Beatriz Serqueira, com o encaminhamento do deputado Sargento Rodrigues. Eu assinei alguns requerimentos, retiro todos eles nesse momento para que a gente possa votar essa matéria. Bora, presidente. Bora, votar. Em discussão. Sob a mesa, propostas de emendas... Tirei as emendas também. Mas tem aqui de outros deputados. Tem emendas? Tem. Não, né? Emenda do deputado Selim do Citrocel. Não. Dê a seguinte redação, artigo 8º. O Tesouro Estadual contribuirá com valor correspondente a 100% do somatório de contraprestação pecuniária do titular de seus dependentes cadastrados. Vamos retirar? Emenda do deputado Selim do Citrocel. Acrescente onde convier. Fica o Instituto de Previdência do Servidor do Estado, mas já era autorizado a declarar uma diretoria de assistência de benefício cujo diretor indicado a partir de lista 5ª para encaminhará a presassociações e sindicatos de servidores ao governador para a respectiva escolha. Emenda do deputado Selim do Citrocel. Dê a seguinte redação. O filho com idade inferior era 39 anos. Emenda do deputado Selim do Citrocel. Suprima-se o artigo 14, que trata a alienação de seis imóveis de propriedade do Sipceng e seu respectivo, conforme anexo. Emenda do deputado Selim do Citrocel. Suprima-se o artigo 14, do item 3 do artigo 6, que trata a líquida adicional de 1,2% para titulares dependentes enquadrado na última faixa etária dos planos privativos da assistência à saúde. Emenda do deputado Selim do Citrocel. Dê a seguinte redação, parágrafo 2 do artigo 14. Os recursos provenientes da alienação que tratam o capítulo serão integralmente destinados à assistência à saúde, em serviço de atendimento médico, dentológico, natureza clínica, cirúrgica ou preventiva em ambulatório do hospital ou extra-hospitalar e em exames, consulta, fornecimento de medicamentos, órtese, próteses e prevenção à saúde. Emenda do deputado Selim do Citrocel. Os valores de contraprestação pecuniária que trata essa lei não poderão exceder o percentual de 10% dos vencimentos, proventos e pensões do servidor. Emenda do deputado Selim do Citrocel. Acrescente-se onde convier. O IPCEG aplicará os recursos recolhidos no termo do artigo 7 dessa lei na assistência à saúde em serviço de atendimento médico, odontológico, de natureza clínica, cirúrgica ou preventiva em ambulatório, hospital ou extra-hospitalar e em exames, consulta, fornecimento de medicamento, órtese, próteses e prevenção à saúde. Emenda do deputado Selim do Citrocel. Dê a seguinte redação, inciso 2 de 3 do artigo 6. 2. R$ 30,00 para cada filho dependente que tem idade inferior a 21 anos. 3. R$ 45,00 para cada filho dependente que tem idade igual ou superior a 21 anos, inferior a 39 anos. Emenda do deputado Selim do Citrocel. Acrescente-se onde convier. O Poder Executivo encaminhará a Assembleia Legislativa até 90 dias contados da data publicação dessa lei e projeto de lei regulamentando o plano de carreira do Instituto Previdência e Servidores do Estado de Minas Gerais e de Piscen. Parágrafo 1. O anteprojeto de lei deverá ser discutido com os representantes de servidores na forma paritária antes do encaminhamento à Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Emenda do deputado Selim do Citrocel. Acrescente o artigo 6º. A partir da vigência dessa lei, os valores de contraprestação pecuniária que trata esse artigo serão deduzidos dos vencimentos proventos e pensões dos servidores da seguinte forma. 30% no primeiro ano, 65% no segundo ano e 100% no terceiro ano. Emenda do deputado Jean Freire. Acrescente onde convier. Na hipótese da ausência de inexistência de prestadores credenciados ou não, que ofereça o serviço de urgência e emergência demandado no mesmo município, pertencendo à sua área geográfica de abrangência, deverá ser garantido o transporte de beneficiário até o prestador credenciado para atendimento, assim como seu retorno na localidade de origem. Parágrafo 1º, a garantia do transporte previsto no CAP estenderá ao acompanhamento dos casos beneficiários que sejam menor de 18 anos, maior de 60 anos, pessoas com deficiência e pessoas com necessidades especiais, essas mediante declaração médica. Parágrafo 2º, se o beneficiário pagar os custos de transporte na hipótese de não atendimento de piscenho, deverá reembolsar integralmente o valor pago no prazo de até 30 dias contado da dada solicitação de reembolso. Emenda do deputado Jean Freire. Acrescento ao inciso do artigo 6º ou do substitutivo número 1, artigo 6º, R$ 60,00 para cada filho de família não-parental que tenha o segurado como única forma de renda, pelo decurso de 2 anos, se o dependente tiver mais de 20 anos, de 21 anos, e o óbito ocorrer sem que o segurado tenha efetuado 18 contribuições mensais. B, até completar 20 anos, se o óbito do 2º ocorrer depois de efetuar 18 contribuições mensais. Essas são as emendas. Essa presidência informa que nos termos do artigo 242 do regimento interno e discussões das proposições será feita em seu turno, inclusive as propostas de emenda. As propostas de emenda 1, a 3 e 6 foram retiradas pelo autor, desde que recebeu a proposta de emenda 17 por ter conteúdo idêntico à proposta de 16. Opino pela rejeição das propostas de emenda 14 e 18, pois aumenta a despesa prevista na proposição da iniciativa privada do governador. Opino pela rejeição da proposta de emenda 5, pois, além de aumentar a despesa prevista na proposição da iniciativa privada do governador, implica na violação do princípio da separação dos poderes. Opino pela rejeição da proposta de emenda 15, pois, implica na violação do princípio da separação dos poderes. Opino pela rejeição das propostas da emenda 8, a 13, 14, 16 e 19, pois, compromete o equilíbrio financeiro pretendido com a reestruturação em exame. O conteúdo das propostas de emenda 7 está incorporado ao substitutivo na forma que conclua o meu parecer, portanto, estão prejudicadas. Continua em discussão. Encerra a discussão. Em votação, parecer salvo proposta de emenda. Para encaminhar, senhor presidente. Para encaminhar, deputado Rodrigo Lopes. Presidente, deputado Roberto Andrade, deputado João Magalhães, deputado Grego, deputada Beatriz, deputado professor Cleito, deputado Sargento Rodrigues. Eu admiro muito aqui os posicionamentos e admiro muito sempre a defesa daquilo que é proposto e daquilo que está na área de atuação de cada um dos nossos parlamentares. e eu quero deixar uma posição aqui também muito clara porque eu sou de Andradas, uma cidade lá do sul de Minas Gerais. E quando a gente ouve aqui a fala de que o IPSENG vai acabar, na minha cidade ele já não existe há muito tempo porque o hospital não está credenciado e não sei se é diferente em outras regiões do Estado, mas a percepção que eu tenho na minha é que há um atendimento totalmente desproporcional do IPSENG do interior para o IPSENG da capital. O interior é totalmente desassistido do atendimento do IPSENG. A nossa região é muito prejudicada com isso e é fundamental que se melhore. Então, eu sempre respeitei todos os parlamentares, todos os colegas aqui, tenho o meu posicionamento e deixo muito claro que o valor pago ele é relativo. Quando eu pago por um valor e não tenho serviço prestado, certamente ele é muito caro. Agora, nós temos que avaliar de fato a contraprestação desse serviço, o aumento das pactuações para os hospitais e não dá para ficar na inércia dessa circunstância. Por isso que eu venho aqui trazer a minha posição, ouvi muitos dos servidores que nos procuraram e me procuram desde o meu primeiro dia de mandato dizendo que a gente precisa voltar ao IPSENG onde o IPSENG não atende. Então, esse é o meu posicionamento. Sr. Presidente. Em votação o parecer salvo propostas de emenda. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado, com voto contrário, deputado sargento Rodrigues, deputada Beatriz, deputado professor Cleiton. com aprovação do parecer, com aprovação do parecer, ficam prejudicadas as propostas de emenda número 7 nos termos do artigo 248.1 do regimento interno. Em votação, as propostas de emenda que receberam a opinião contrária do relator. os deputados, os deputados que desejam aprovar as propostas de emenda com opinião contrária ao relator, permaneçam como se encontra. Os que desejam rejeitar, os deputados que desejam aprovar as propostas de emenda com opinião contrária ao relator permaneçam como se encontram, e os que desejam rejeitar as propostas de emenda com opinião contrária ao relator se manifestem. Em votação, as propostas de emenda. Os deputados que rejeitam, que votam com o relator permaneçam como estão. Como é que não? Não. Os deputados que rejeitam as emendas, que votam com o relator, se manifestem. Rejeitadas as emendas apresentadas. Registra o meu voto. Registrado o voto favorável às emendas, deputado professor Cleio, deputado Beatriz Serqueiro, deputado sargento... Obrigado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determinada batida, atos e céus também. Por exemplo, e você é só isso aqui, para que você acabou de estar aí não.